Fala pessoal, tudo certo? Então hoje eu vou dar uma dica para aquele baixíssimo que precisa tirar música de ouvido ou precisa praticar determinado trecho da música. E quando a gente vai praticar uma música, a gente coloca a música no YouTube e acaba tocando a música inteira. E às vezes você precisa ou tirar um trecho da música ou praticar aquele trecho várias vezes. Então você fica sempre refém de ficar voltando a música no começo, volta e acaba não praticando. Então tem uma ferramenta legal que eu estou usando com os alunos no YouTube e é essa ferramenta aqui. É bem legal. Eu coloquei a música do Talking Heads aqui e eu preciso praticar com o aluno ou eu mesmo preciso praticar aquela frase X só que eu preciso ficar voltando a música toda hora. Olha, essa frase Então eu estou praticando Olha, outra, já foi um outro pedaço. Mas eu quero só praticar essa frase Como é que eu faço para ficar só nessa frase? É só você clicar aqui embaixo no clipe Quando você clica no clipe Aparece o outro lado direito Aparece o outro lado direito aqui Aparece Essa imagem aqui E você pode Ir puxando para cá, para lá E ajustando A frase que você quer Acabei de selecionar um trechinho que eu quero praticar Seleciono aquele trecho Daí o que eu faço? Coloco um nome aqui Frase 1 Frase 1 E clicar em compartilhar o clipe Quando eu estiver compartilhando o clipe Vai aparecer aqui um link Eu copio esse link Coloco no meu navegador E eu posso ficar praticando aquele trecho Muitas vezes até ficar perfeito Eu já fiz, na verdade, isso Vou mostrar aqui Eu já fiz E olha como ele ficou Posso repetir essa frase Muitas vezes Tá certo Não ficou muito certinho no tempo, tá? Não ficou tão certinho no tempo Mas eu posso ajustar pelos mínimos segundos aqui Até chegar na perfeição Tá? Então seria isso a dica, tá? Quando você for tirar um trecho de uma música Você pode baixar a velocidade da música também, né? Olha aqui, que interessante Eu posso, no YouTube Tem muita gente que não sabe isso Mas eu posso baixar a velocidade Eu preciso praticar ela mais lento Ó Ó Então Criar clipe Basta você clicar aqui embaixo, né? Ó No clipe E você ajusta o pedaço que você quer Salva aquele pedaço Dá um nome pra aquele pedaço E fica praticando Então você pode criar vários trechos de músicas Você pode pegar uma música do Iron Maning Como alguns alunos meus fazem E pega o primeiro trecho Treina bastante o primeiro trecho Depois treina o segundo trecho E vai nomeando essas frases E vai salvando com links Exclusivos seus Para que você consiga Executar melhor a música Beleza? Então seria isso Então a frase Já tá dominada Eu passei várias vezes Espero que tenham gostado dessa dica Valeu?